Vamos a ver, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua raça, eu preciso de ti Eu preciso de ti, oh Pai Sou bem dentro de paz E na sua paz, eu abro pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha cultura Saranou da sua vida Me ensinar a sua vida Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Acho que vai em mim Quero amar somente a ti Quero amar somente a ti E na sua vida Quero amar somente a ti O mais alto que eu puder Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua raça Para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno de mar Minha solte a ti, oh Pai O mais alto que eu puder Olha só, mourning Sim tiếphin Gente que eu puder É mal somente a ti Sala todas as vidas Me ensina a pressuridade Pela massa, amei da ti Porque o Senhor é meu reino E o Senhor faz o milagre Pela massa, amei da ti 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 Às vezes eu não vou te preocupar De acordo com a minha sala Eu não vou te preocupar Na sua rede social A gente vai ligar a ação por Deus Se humilha assim Você não se rir Porque Você se humilhar pra Deus Dona é feira E você se humilhar pra Deus Vocêange Bdays Bachts Bachts Eu me presenço, Senhor, mas eu não me creio A minha glória é você que eu peguei por isso antes E me dito em mim, doade, eu peguei por isso, Senhor Mãe demais, santo, santo, quando passa, me esconde São meus olhos me ver, debaixo de duas asas É meu ouvido, eu me acerquei por isso São meus olhos me ver, santo, santo, santo São meus olhos me ver, debaixo de duas asas É meu ouvido, eu me acerquei por isso São meus olhos me ver, santo, 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 santo São meus olhos me ver, santo, 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 santo São meus olhos me ver, santo, 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 santo São meus olhos me ver, santo, 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 s A hora é de cheiro e cor Não pode suportar O barulho do pandeiro A hora é de cheiro e cor Não pode suportar O barulho do pandeiro Não pode suportar O barulho do pandeiro O barulho do pandeiro O barulho do pandeiro A hora é de queira A hora é de queira A hora é de cheiro e cor O barulho do pandeiro O barulho do pandeiro Não pode suportar O barulho do pandeiro Amém. 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 Príncipe. Presidente. Porque. Nem havia. Um espírito. Excelente. E o rei. Rezava. Constituí-los. Sobre todo. Reino. Então. Os príncipes. E os presidentes. Procuravam. Achar. A ocasião. O Daniel. A respeito. Do rei. Mas. Não podiam. Achar. ocasião ou culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus então esses príncipes presidentes foram juntos ao rei e disseram assim o rei dá, vive eternamente, todos os príncipes do reino os prefeitos e presidentes capricões, governadores tomaram conselho assim estabelecerem uma indica real e fazerem firme este mandamento que qualquer que por espaço de trinta dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem e não a tinha o rei seja lançado na cobra dos leones agora pois o rei confirma e dita assim a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos métodos e dos persas e se não pudera governar revogar por essa causa por essa causa o rei assinou esta escritura e edita aqui nós já conversamos no início aqui que Daniel chamava a atenção pela sua postura pelo seu cará pela sua decisão tinha nele um espírito excelente não havia nenhum vício nenhuma culpa nada que podia pegá-lo e aquele povo ali buscava o que? uma forma uma maneira de tirar Daniel do caminho tirar Daniel daquilo que o rei estava querendo fazer e as vezes nós encontramos em determinada situação que quando nós colocamos diante de Deus preste atenção aqui nós estamos diante da palavra de Deus falando sobre um homem de Deus que acentou o seu coração servir a Deus independente de qualquer coisa aqui nós vemos um homem que o desejo do seu coração era agradar a Deus servir a Deus e a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente mas nós também vemos que quando nós começamos quando nós estamos quando nós colocamos diante de Deus para fazer a vontade de Deus levamos os nossos adversários os inimigos porque a Bíblia diz a Bíblia fala bem claro e quando nós temos o espírito da excelência o espírito excelente o espírito de Deus em nossas vidas nós não conseguimos o paixão falou aqui como é que você falou da visão tem nada da visão enxergar enxergar nos olhos humanos como eu falei no início é uma coisa agora quando nós buscamos ter uma visão e a nossa visão é a mente de Deus chama a atenção das pessoas quando nós começamos a importar o nome do Senhor quando nós decidimos na nossa vida deixar tudo para servir ao Senhor incomoda as pessoas que estão a nossa volta incomoda as pessoas que nos veem incomoda o povo da cidade incomoda todo mundo pois o que nós não podemos deixar de maneira nenhuma é que essas coisas nos tirem o foco nos tirem o espírito da excelência nos tirem o desejo a vontade de viver a casa do Senhor todos os dias da nossa vida viver a presença do Senhor todos os dias da nossa vida passe o sol faça a sua vem o meio da tempestade como foi louvada aqui eu até anotei ali mas assim nós vamos acertar a mesa com Ele o nosso Deus a Bíblia diz que Ele teve Jesus Cristo foi preparar o lugar e Ele diz que Ele quer que aonde Ele esteja em nós também assentado ali na mesa do rei assentado no céu diante da majestade do nosso Deus mas nós temos nós temos o nosso santos que nós passaremos irmãos deixe as crianças deixe as crianças que criança é criança sabe muito cariador se você perder o foco o nosso inimigo dentro da igreja ele trabalha sabe para tirar sua atenção para você não conseguir captar aquilo que Deus tem a falar amém deixe as crianças tranquilo e o nosso Deus Ele é tremendo que Deus prometeu vai acontecer mas nós não podemos arretar o nosso pé do que diz a palavra de Deus do que diz o nosso Deus para nós do que diz as escrituras o que o profeta disser segundo o que Deus manda segundo o que está escrito na palavra de Deus o Deus vai cumprir nas nossas vidas aqui meus ideias é até dali o que que por um prazo de 30 dias ninguém poderia adorar outro Deus a não ser o rei ou o Deus Deus mas Daniel não quer nem saber pode me matar pode me jogar na cola pode fazer o que vocês quiserem comigo eu vou continuar servindo o meu Deus eu vou continuar adorando o meu Deus ele meteram no coração dele que ele ia continuar fazendo a diferença naquele lugar e nós temos segunda palavra de Deus que nós vamos continuar lendo depois você vem cá para você ver como que lindo maravilhoso o que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher que determina servir a ele só que as vezes passou chega uma prova uma luta na dificuldade na nossa vida ao invés de nós falar nós fazemos o que começa a desacreditar será que vai dar certo será que vai dar certo nele será que eu consigo será que eu posso começam as murmurações os questionamentos e aí se nós voltar lá no início quando Deus mandou para o exército dar um povo elegido a gente vê a providência de Deus que não deixava faltar nada para aquele povo mas quando nós começamos a meditar lá nós vemos as murmurações os transtornos que as luzes murmurações traziam para aquele povo é por isso que eles fizeram aquele doutor ele menciona ou adora porque é melhor adorar porque Deus vai continuar sem Deus a provisão de Deus vai continuar o governo de Deus vai continuar o que Deus prometeu vai continuar mas as murmurações os questionamentos começam a atrapalhar impedir atrasar trazer prova ou dificuldade não para nos envergonhar mas para que nós venhamos fazer o que? voltar a Deus buscar a Deus crer em Deus porque se o nosso Deus diante das promessas diante da palavra dele se ele promete se ele fala se ele compra e nós continuamos com os corações dos questionamentos e ele continua derramando as piadas que ele não vê o que vai acontecer vai entrar no espírito no nosso bem de duvidar é Deus que está fazendo é por isso que às vezes nós entramos em dificuldades porque o nosso Deus permite para que nós venhamos voltar o primeiro amor voltar a sair do Senhor voltar a aclamar o Senhor voltar a servir o Senhor voltar a sair a vontade de Deus e nós continuamos aqui voltando quando Daniel ele se decreta lá que de 30 dias ninguém poderia adorar o do Deus eu não sei o que eles determinaram sabe o que que Daniel quer fazer? vocês sabem o que Daniel quer fazer? Daniel foi orar três vezes ao dia para quem não podia nem orar ele foi orar só três vezes ao dia Daniel pois quando soube da escritura estava assinado pelo rei não podia ser revogado entrou para sua casa correu da casa ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém e três vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças a graças diante do seu Deus como também antes costumava fazer e aí o que que acontece? irmãos é maravilhoso o que Deus faz aquele povo verde da leal está morando o Deus dele e faz o que? vai lá falar porque já tinha feito isso propósito porque sabia que Daniel era um homem digno Deus um homem que orava um homem que tinha um espírito de excelência que não havia nele nada bem pedido e aí eles já mandam o que? tinha que jogar onde? na cova dos demônios e mais intrigante é que nós continuamos lendo a palavra de Deus quando eles determinam que Daniel tinha que ser jogado na cova dos demônios o próprio rei que foi parafuso o rei não queria que jogasse Daniel lá na cova mas ele já tinha decretado e assinado será que por que que Daniel foi jogado na cova dos demônios e nada aconteceu com ele? lá atrás será que por que? por que dentro do livro de Daniel fala de Sadraco e Zaga e Medinê que foi jogado dentro da pornalha e não aconteceu nada com eles? irmãos quando nós entramos numa prova numa luta numa dificuldade mas nós entramos com Deus Deus faz o que é preciso o que for necessário Deus move o céu Deus dá ordem aos anjos como é repetir sobre anjos para fazer aquilo que homem nenhum pode fazer Daniel não é jogado sim na cova dos leões mas nós temos aqui que o próprio rei que assinou o decreto da situação que levou Daniel a ser jogado na cova dos leões nós vamos dizer lá na frente que o próprio rei passou a noite claro que ele não conseguia dormir não vendo a hora de ver o dia clarear sabe para quem sabe para quem que o rei por que que o rei não dormiu o rei passou em jejum a noite toda porque ele tinha certeza que o Deus de Daniel livraria ele de ser convido pelos leões olha a diferença de quando nós colocamos verdadeiramente na posição de fazer a vontade de Deus de servir a Deus de honrar a Deus de esperar a Deus de crer em Deus olha o que que acontece na vida de um homem e uma mulher de Deus a porta dos leões foi fechada não sei o que aconteceu lá dentro não só sei que Daniel passou lá a noite toda nos leões e não foi comigo Daniel não foi comido pelos leões lá no capítulo 6 18 fala assim então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite toda em jejum não deixou trazer em sua presença instrumentos de música e fugiu dele de sono e pela manhã cedo se levantou foi com pressa a cola dos leões e chegando-se a cola chamou por Daniel com voz triste falando o rei disse a Daniel Daniel olha só Daniel servo do Deus vivo igreja vocês estão conseguindo entender quem é Deus quem é o Deus que nós estamos aqui mencionando no nome dele quem é o Deus que nós estamos cansados de dizer todos os dias que servem a Deus vocês não estão entendendo ainda quem é Deus mas Deus essa noite ele está falando para mim e para você passa a olhar para mim e entender e buscar entender quem é o Deus que você serve olha o que o rei chega aqui para falar gente o rei tinha tanta convicção que Daniel não estava morto que ele chamei pelo nome dele era convicção que Daniel estava vivo era convicção que o rei tinha que o Deus de Daniel estava livrando ele da boca dos irmãos e dizer comigo e nós precisamos buscar essa convicção para a nossa vida que o nosso Deus o Deus que nós servimos é um Deus que não tarda é um Deus que chega na hora certa no dia certo para tudo e para todas as coisas em nossas vidas Daniel serve do Deus vivo como já reconhece quem é Daniel e quem ele serve de quem é Daniel e já fala dá-se ao caso que o meu Deus a quem tu continuamente serves tenha podido te livrar dos irmãos então Daniel falou ao rei ó rei vive para sempre o meu Deus enviou ó aleluia olha o que que Daniel fala o meu Deus enviou o seu anjo fechou a boca dos leões para que ele não me fizesse dano porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti ó rei não tenho cometido delito algum diante de Deus a rei Daniel permanecia o que fiel e diante da autoridade que o rei Daniel também permanecia fiel irmãos o que